Ei, 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 ei Põe a mão na cinturinha e vai até o chão Bate a bunda no chão Essa aqui é pra você que gosta de rebolar Essa aqui é pra você que gosta de requedar Bate a bunda no chão 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 Alô novinha, preste bem atenção Põe a mão na cinturinha e vai até o chão Chão, 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 chão Bate a bunda no chão Essa aqui é pra você que gosta de rebolar Essa aqui é pra você que gosta de requebrar Bate a bunda no chão Bate a bunda no chão Chão, 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 chão Alô novinha Obrigada